Venho falar aqui de alguém que além de ter sido uma grande artista portuguesa era também minha amiga, portanto tenho esse privilégio de poder privar com ela muitas vezes e de ouvir histórias que a maior parte das pessoas às vezes não ouve. Eu já sabia que esta obra, que é uma obra de 1972 que esteve numa exposição importante chamada a Exposição da Aica, já sabia que estava na coleção do Comendador Berardo, porque quando ela morreu esta exposição estava a ser montada, que foi dia, se não me engano, dia 28 ao dia 29 de fevereiro, estava a ser montada e na altura a Isabel Alves disse-me Nós, por acaso, vamos pôr o ambiente da Ana Vieira com um grande destaque na exposição. Portanto, juntaram-se várias coincidências frutíferas e quando a doutora Cristina me convidou eu imediatamente escolhi a peça da Ana Vieira. E acho que podíamos começar um bocadinho por falar quem é que foi a Ana Vieira. A Ana Vieira nasceu em 1940, a mãe dela era de Coimbra e o pai dela era açoriano de São Miguel, de uma grande família de São Miguel, e o pai tinha estado em Coimbra a tirar o curso de Medicina. E ela contava que quando o pai foi pedir a mão da mãe ao avô, que o avô disse sim, senhora, mas com uma condição, que é de passar em todos os verões em Coimbra. De maneira que quando chegava a altura do verão, lá vinha toda a gente, toda a gente não, vinha a mãe com as duas filhas dos Açores de barco, assim que entravam no barco a mãe e a irmã mais nova da Ana enfiavam-se no camarote enjoadas e só saiam do camarote quando chegavam a Lisboa e a Ana andava por ali a saltar, pelo barco fora, não é? E contava que gostava muito daquelas férias na Quinta de Coimbra, que era uma espécie de uma época mágica e de um lugar mágico no meio da infância dela, sempre, não é? Portanto, esta questão da casa, não é das memórias, porque ela nunca gostou de memórias, ela gosta de evocações, não é? Das evocações da infância, dos espaços da infância, das brincadeiras, dos jardins, dos recantos dos jardins, é qualquer coisa que ela vai guardar sempre, toda a vida e que vão aparecer pontualmente nas obras dela. Pronto, depois da infância e da adolescência de São Miguel, ela nos anos 60 vem para, fim dos anos 50, começo dos anos 60, vem para Lisboa para fazer belas artes, conhece o futuro marido, que é o Eduardo Neri e arranja um ateliê juntamente com o Eduardo Neri e com o Noronha da Costa. Portanto, são todas pessoas da mesma geração. A casa dela era na altura ali em São Mamed, mesmo ao lado da casa da Helena Almeida e do Arturo Rosa, de quem eles eram amicíssimos, viajavam juntos, iam a Paris, iam a Londres, pronto, vão dizer coisas. E todas estas vivências vão dar frutos e vão ter influências várias, consoante também as épocas, no próprio trabalho da Ana Vieira. Eu posso, por exemplo, afirmar desde já que, enquanto que a Helena Almeida passa a sua obra toda a estudar ou a abordar o limite da pintura e o limite da própria disciplina artística considerada de uma maneira tradicional sem nunca passar para o outro lado, de certa maneira a Ana Vieira faz a mesma coisa. Ou, por outro lado, uma outra influência muito importante no trabalho dela que é a Lourdes Castro. Enquanto que a Lourdes Castro tem um trabalho todo sobre a questão da sombra e do contorno e do contorno da sombra, a Ana Vieira tem as transparências. As duas têm em comum a questão da ausência. Nós temos sempre uma ausência no trabalho, cada uma delas, diferentes mas parecidas. Portanto, há aqui uma rede muito importante de trabalhos. Entretanto, a partir dos anos 60, a Ana começa a expor regularmente. Nunca é uma pessoa com uma atividade expositiva impressionante. Portanto, ela não se deixa emaranhar naquela obrigação da internacionalização do artista, como tantos outros se deixaram emaranhar, na obrigação de produzir exposições a um ritmo muito acelerado e que, obviamente, vai vai comer, entre aspas, ao tempo de trabalho propriamente dito. Ela nunca se deixa enredar nisso. É professora, portanto, dá aulas. Tem dois filhos. A questão do dinheiro é uma questão importante na vida dela, porque, como todos os professores, não ganha muito. E eu lembro-me de haver conversas nesse sentido de problemas de falta de dinheiro, o que é que se faz, o que é que não se faz. Pronto, que é normal na vida de toda a gente. E começa a expor em 65. A primeira individual que ela tem, coletiva, peço desculpa, é em 65, ainda de âmbito escolar, e depois vai para aí fora e até ao fim da vida ela tem sempre trabalho, tem sempre ideias, tem sempre projetos. Ela morreu agora em março. Sei que em fevereiro tinha criado novas obras para o arco, para a Feira de Espanha e as obras lá foram mostradas pelo seu galerista. Portanto, é alguém que está constantemente a pensar sobre a arte e a pensar sobre a obra de arte e aquilo que há de fazer. Em 1971, não em 72, em 71, aparece no trabalho da Ana o primeiro ambiente, como ela diz, que são peças deste tipo, com uma espécie de umas cortinas que nos impedem explicitamente de entrar dentro da obra de arte. Esse primeiro ambiente, as cortinas são pintadas, eu tenho a impressão que, não vou jurar, mas tenho a impressão que ela está na coleção da Gulbenkian. E logo no ano a seguir, portanto, no contexto da exposição da AICA, surge este. E é interessante porque a AICA são as iniciais para a Associação Internacional dos Críticos de Arte. E os críticos de arte, obviamente, são as pessoas que, segundo um critério de gosto, vão delimitar, ou vão, pelo menos, afirmar, segundo as suas próprias concepções, aquilo que é bom em arte e aquilo que não é bom. Portanto, são alguém que, no fundo, institui uma espécie de canon, segundo o qual deve ser observada arte. E a Ana, sem, com uma ironia óbvia, coloca, em cima deste plinto que está aqui atrás de mim, uma reprodução da Vénus de Milo. A Vénus de Milo é uma obra que toda a gente conhece, é uma, o original, é uma escultura helenística do século IV, se não me engano, e é, se não a primeira, é com certeza uma das primeiras esculturas onde aparece um nu feminino. Os gregos tinham aquela norma de não representar o nu feminino, para eles o corpo perfeito era o corpo masculino, não era o corpo feminino, e, portanto, só a partir da época helenística, que é a época já do fim da civilização grega e do começo da civilização romana, é que nós vamos ter nu feminino na arte. E, como todos sabemos, esta regra do nu feminino mantém-se até os dias de hoje. Portanto, hoje o nu feminino na arte ainda é um objeto que é considerado como um paradigma de beleza, como um paradigma de algo que é desejado, uma ideia que se duplica, aliás, com a própria ideia da obra de arte. A obra de arte também está ali para ser desejada e para ser fruída. E, portanto, com alguma ironia, a Ana vai colocar esta reprodução em cima de um plinto, que é o modo tradicional de apresentação da obra de arte, com uma série de cadeiras à volta, para a admiração da dita obra de arte, e vai-nos dizer que isto não é um objeto de arte, é um objeto de culto, e a atitude que nos pedem aqui é uma atitude religiosa. E depois diz-nos também, essa atitude é negada pela minha maneira de apresentar a obra, porque isto é uma instalação para ser vista andando à volta dela. E, a partir do momento em que nós andamos à volta dela, o sentimento do êxtase religioso desaparece e passamos a ter uma experiência artística. Eu, há bocado, sugeri que nós andássemos à volta da escultura para termos essa experiência, se quiserem levantar-se e fazer essa tentativa, porque é mesmo como é suposto nós vermos a escultura, não é aqui de frente, é à volta. E, por exemplo, percebemos que agora, neste momento, eu estou a ver a Vênus de Mil, mas estou também a ver as pessoas que estão a passar atrás dela. Portanto, esta experiência vai-se fundir nesta dupla visibilidade. Bom, é interessante, porque a Ana teve duas grandes exposições antológicas, teve uma em 1998, em Serralos, e teve outra em 1910, 2010, 2011, na Gulbenkian e em São Miguel, no Museu Machado Castro. E, nessa altura, houve uma entrevista muito importante que lhe foi feita e que foi publicada, feita pelo Oscar Faria, onde o Oscar Faria lhe perguntava porquê que ela, em toda a sua carreira, só tinha abordado duas vezes dois ícones da arte europeia. Uma das vezes foi a Vênus de Mil e a outra vez foi o Almoço na Relva do Manet, que foi uma peça que ela fez para a Alternativa Zero, uma grande exposição, em que fez uma projeção do quadro original do Manet. Lá está que tem um nu muito famoso, muito escandaloso na altura, e por cima da projeção no chão ela pôs os objetos tradicionais de um piquenico qualquer. Portanto, era mesmo um piquenico que ela queria recriar ali. E ela disse, bem, o Manet, eu lamento, mas foi uma coisa muito imediata, o que eu me apeteceu fazer foi mesmo recriar a situação que tinha dado origem àquela pintura. Quanto à Vênus de Milo, é óbvio que o que eu quis foi desmontar as condições de visibilidade ou de aceitação da obra escultórica. Portanto, não só, aquilo que eu disse há pouco, não só ela é desmistificada, porque nós acabamos sempre por vê-la com os espectadores atrás, portanto, a postura normal da duração de um objeto de arte está completamente negada, como eu vou servir-me de alguns dispositivos da pintura também para os negar. Por exemplo, o ambiente, ninguém pode penetrar lá dentro, ninguém se pode sentar naquelas cadeiras, está-nos completamente vedado. Porquê que isto acontece? Ela conta também, a certa altura, que fez, fazia aquelas viagens a Paris e uma vez foi com a Helena Almeida, foram ver uma peça de teatro, uma peça de teatro do Molière, já não me lembro qual era, e ela também acho que não diz, em que a encenação punha os trajes a descer do teto, eram trajes transparentes que desciam do teto e as pessoas vestiam os trajes na altura, portanto, já em cena. E ela ficou absolutamente encantada com aquela ideia e daí, portanto, isto terá sido princípio dos anos 70, antes do 25 de Abril, de certeza, e daí o ter depois aproveitado essa espécie desse casulo semi-transparente, para esconder a obra de arte. Portanto, por analogia com essa história que ela conta, nós acabamos por perceber que o que temos aqui é uma espécie de um, é um corpo, no fundo, é um corpo e a sua ausência, porque é o tal modelo de beleza da Vénus de Milo e depois a completa ausência de espectadores que deveriam estar sentados nestas cadeiras e não estão. Pronto, este distanciamento da pessoa em relação à obra, como eu disse há pouco, é o dispositivo próprio da pintura e da escultura. Nós entramos em qualquer museu e não podemos mexer nas coisas. Isto é o normal, para não estragar. E quando mexemos às escondidas, vem sempre alguém dizer atenção, não se pode mexer, que vai estragar, vai deixar uma marca de gordura, de uma impressão digital, seja lá o que for. Portanto, há esta distância, que é uma distância religiosa. É interessante que ela tenha feito esta analogia com a religião, porque, como nós todos sabemos, a obra de arte tem uma origem religiosa. portanto, o sentimento de reverência que nós temos em relação à obra de arte é um sentimento de reverência que tem essa velha origem para trás e que nos impede até de considerar aquilo como uma produção quase normal do ser humano. Portanto, isto existe em relação à pintura. Nós, no fundo, estamos à frente de um retângulo onde há até vários retângulos, porque ali há um outro onde há uma imagem e também em relação à escultura. Portanto, não só a escultura está em cima de um plinto, portanto, sobrelevada em relação ao que é habitual. Eu, se quisesse mexer-lhe, não chegaria, por exemplo, à cabeça. Teria que ser uma pessoa mais alta do que eu para lá chegar. Como ela está protegida numa espécie de um nicho, num envelope, numa proteção que a resguarda do nosso toque e que a coloca lá nesses píncaros que têm tudo a ver com a AICA, com a Associação dos Críticos de Arte, onde ela primeiro apresentou este trabalho. Tenho a dizer que esta questão da distância, da distância que ela queria entre nós e o trabalho, é qualquer coisa que está, que é constante na obra dela. Eu lembro-me de várias peças onde esta distância era muito nítida. Por exemplo, uma instalação que ela fez num andar abandonado na rua Ivans, em que nós espreitávamos pelas portas. As portas estavam semi-abertas. Espreitávamos pelas portas, não podíamos entrar, mas qualquer coisa se passava do lado lá. Ou era um vídeo de duas pessoas a dançar, ou era uma espécie de um tocador com produtos de beleza femininos, qualquer coisa, não é? Não podíamos, era entrar lá dentro, não podíamos mexer nas coisas e ter uma experiência mais direta. Uma outra peça, onde esta distância nítida, esteve no Feial, em 91, se não me engano, houve uma Bienal da Arte Atlântica no Feial. E Ana Vieiras chegou lá e disse, eu quero fazer uma instalação no Vulcão dos Capelinhos. Ainda mais nem menos, enquanto que o resto estavam ali no porto, na praia, etc. Ela disse, não, 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 eu quero ir lá para cima para o Vulcão dos Capelinhos. E o Vulcão dos Capelinhos é uma montanha de escória cinzenta, onde não há uma folhinha verde, não é? E então o que é que ela fez? Ela fez uma peça à qual se chamou Constelação Peixe, que é uma linha de lâmpadas, não é? Que segue o contorno da montanha que lá está e que se acendia à noite. Portanto, impossível de lá chegarmos, porque aquela montanha é quase impossível de subir, não é? Não sei quem é que esteve a fazer a montagem lá em cima, mas alguém foi. E ao mesmo tempo uma espécie de um virar ao contrário, não é? De um desmontar o processo habitual da representação, em que nós temos qualquer coisa que está longínqua, exatamente como há Vênus de Mil, e vamos fazendo o desenho, não é? Ou vamos tentando reproduzir. O que se passa ali é que ela cria uma constelação completamente nova, com as lâmpadazinhas no chão, e o que se passa é que ela não está a reproduzir nada, é aquilo que se passa no céu, as estrelinhas que estão no céu, que estão a reproduzir aquilo que se passa cá embora. Isto teoricamente, não é? Portanto, estas questões são muito interessantes na obra da Ana Vieira, e eu acho que ela é uma artista única no nosso meio, porque realmente, embora estas questões da ausência estejam sempre presentes no trabalho dela, como nos outros, ela a pouco e pouco vai se emancipando, não é? Dessas questões. Vai se concentrando muito mais nesta questão da distância. Por exemplo, na antológica do Gulbenkian, havia peças que só eram visíveis às escuras, portanto, eram feitas com aquela tinta esforçante, que só se vê quando a sala está completamente às escuras, e isto cria quase um limite, não é? Entre aquilo que é possível chamar arte e aquilo que é a invisibilidade total. Outra coisa importante aqui é que eu acho que estas peças, esta, os outros ambientes que ela fez, a própria instalação dos capelinhos, são objetos que fogem muito, e sobretudo nesta altura, à comercialização da obra de arte. E eu lembro, ela pouco depois disto, faz uma série de objetos que são com rede, reproduzem o esquema do quadro da pintura, tem umas redes, não é? Aquilo não é bem pintura, mas anda ali perto. E eu lembro-me quando ela falava dos seus problemas financeiros, dizia, mas o que é que eu posso fazer? E dizia, não sei, Ana, não sei, fazer qualquer coisa. Oh, Luísa, eu passei a vida toda a fugir do objeto, vou agora voltar ao objeto? Isto é fantástico, não é? Uma pessoa que diz isto. Houve dois críticos que a apoiaram muito e com quem ela se identificou sempre. Um foi a Salé de Tavares, que já morreu, que era uma senhora que vinha da filosofia, estética, e o outro foi José Luis Perfírio, que foi o tal que escreveu que os ambientes da Ana o punham sempre pouco à vontade, porque ele não podia entrar lá para dentro. Ou seja, quando nós pensamos na palavra ambiente, e sobretudo em meio ambiente, meio ambiente é qualquer coisa na qual nós estamos imersos, não é? Os ambientes da Ana recusam a nossa entrada, portanto, é daquelas contradições que são muito características do trabalho dela. E, portanto, ele dizia, isto põe-me completamente pouco à vontade, mas o problema é meu, não é? E ele era um dos críticos mais importantes. Portanto, ela, como alguém que foi sempre de vanguarda, eu penso que nos anos 70 e 60 ainda se pode falar neste conceito de vanguarda, ela foi muito apoiada pela crítica da altura, porque era uma crítica de influência francesa e que estava atenta a este tipo de coisas. E, portanto, daí não há caixa. Ela foi sempre acarinhada pela crítica. Se conseguia vender as coisas ou não, isso já é outra conversa. Não é por acaso que nós temos um ambiente destes no museu e ainda bem que está, que é a maneira de todos nos gozarmos dele, não é?